Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar um pouco agora mais especificamente do conteúdo da disciplina. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco da unidade 1, que no plano de ensino e no e-book eu denominei de A Contabilidade, que vai falar um pouco sobre os conceitos básicos e a questão de registro, controle e mensuração dos fatos administrativos. Nesse conteúdo nós dividimos em algumas partes para facilitar a compreensão e vamos iniciar falando um pouco da história da contabilidade para vocês entenderem o contexto do desenvolvimento da contabilidade desde a sua origem e até a atualidade. Uma coisa rápida, mas que eu acho que é importante para vocês conhecerem um pouco mais a contabilidade e ver que se trata de uma ciência bastante antiga e bastante robusta. Na sequência a gente vai trabalhar um pouco com algumas questões básicas, algumas terminologias que a gente usa na contabilidade e vocês como administradores também usam e também devem compreender adequadamente. A gente inicia falando um pouco sobre a questão da composição da estrutura que a contabilidade utiliza. Basicamente ela é estruturada para fins de relatórios e para fins de contabilização, dividindo-se em grupos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então nessa sessão a gente vai compreender o que cada um significa e como que se contabiliza cada um. E além disso, a questão de receitas, gastos. Dentro dos gastos a gente trabalha com custos e despesas e a gente poderia ter também um investimento. As receitas e os gastos, mais especificamente os custos e as despesas, é que irão compor o resultado de um determinado período, que a gente vai ver na unidade 2, a sistemática de apuração de resultado. Mas é importante compreender o que são receitas, o que compõem receitas e o que são custos e despesas, para não confundi-los entre si e com os investimentos. E aí depois a gente entra no aspecto específico que é o registro. Registro, controle e mensuração dos fatos administrativos. Primeiramente, é importante a gente entender o que são atos e fatos administrativos. Precisamos entendê-los e aí a partir disso entender como a contabilidade trabalha para registro, mensuração e controle disso. Então isso tudo a gente vai ver na unidade 1. Para essa unidade, a gente tem disponível para vocês um livro, um livro base para disciplina. Esse livro base não está estruturado da mesma forma que a gente estruturou a disciplina. Mas eu vou lá na emenda da disciplina, no conteúdo do Moodle, eu vou comentando quais são as partes do livro que se encaixam em cada um dos tópicos que a gente está trabalhando. Mas a gente estruturou o e-book de acordo com o plano da disciplina. Então o e-book está encadeado nessa mesma lógica dos conteúdos da disciplina e vocês vão vendo os capítulos do livro que são indicados na sequência. Como eu comentei no vídeo da apresentação, eu disponibilizo alguns outros materiais, não só o e-book, o livro básico da disciplina, é que vocês podem ter acesso a partir do e-book ou a partir do que consta no Moodle. Alguns deles são opcionais e alguns poucos são obrigatórios. Mesmo os opcionais são importantes para aqueles que querem ter um conhecimento um pouco mais abrangente da temática da contabilidade. Tendo dito isso, vocês vão poder ter acesso a esse material, dar uma olhada, principalmente o e-book e o livro básico da disciplina. E eu estou sempre à disposição para diminuir dúvidas, tanto nos momentos que a gente vai ter os encontros, quanto por meio do chat ou do fórum lá do Moodle. Então estou à disposição. Podem, sempre que necessário, me procurar ou procurar os tutores da disciplina para tentar compreender um pouco melhor aquilo que não tenha ficado muito claro. Desejo a todos um bom estudo e estou à disposição caso vocês necessitem. Moodle Moodle